O escorpião, sem dúvidas, é um dos animais que mais causam medo nas pessoas. Isso porque mesmo pequeno, algumas espécies podem até matar um ser humano com seu veneno. E é justamente o medo da família da dona Aldalgiza, que mora na rua 28 do Jardim Paulista 2, em Rio Claro, e com frequência vem encontrando escorpiões dentro de casa. É perigo porque a minha filha tem pressão alta e a pressão dela, cada vez que ela vê um escorpião, e ela só vê do lado da cama dela, na parede do quarto dela, e a pressão dela está subindo, ela dormindo, ela está fazendo tratamento, mas não está resolvendo, que é o susto que ela toma e o medo. Tem essa criança de 5 anos, de 6 anos, que dorme comigo porque não pode dormir em casa. Ela tem medo dele descer, que ela já pegou ele também do ladinho da cama dela, aí ela ficou com medo. E esse problema não é só em um lugar. Segundo os moradores, as áreas de mata da região podem estar atraindo os escorpiões. Nessa casa, uma moradora matou um deles esmagado na parede. Já essa outra mulher conta que sua irmã quase foi picada. Faz uns 15 dias que ela achou um grande lá, embaixo, na casa daquela mora, na casa do fundo. E ela achou um grande lá, e assim, ela tem problema na visão, ela quase não enxerga. Então foi por Deus, porque ela não pisou em cima. Só que ela achou que era uma folha, ela viu que mexeu e a gatinha dela ficou meio arística para cima. Ela falou assim, não é, ela chamou o marido dela. E aí ele falou, não Patrícia, afasta que é escorpião. Aí ela ficou com medo, né? Aqui na rua 28, além dos escorpiões, os buracos também são um problema. Esse aqui, por exemplo, de acordo com moradores, foi aberto pelo DAI há mais de dois meses. E como ninguém veio fechar, os próprios vizinhos tiveram que jogar em túlios para amenizar a situação. É complicado, de verdade. Por ser escura a rua também, complicado. Às vezes os carros não vêm, sabe? Os buracos aí acabam parando em cima. Já teve gente que praticamente quase caiu, sabe? Carro parando em cima mesmo assim, de você estar dentro de casa, você escutar, que você achar que é batida. Só que o carro está passando rápido demais no buraco que não vê.